Clash of Clans dicas, visite agora! Os caras do mesmo clã, vocês estão acompanhando ali essa batalha muito louca, amistosa, e amistosa não tem nada, vocês vão ver ali como foi decidida essa batalha e até que ponto chegamos aí pra decidir quem foi o melhor nessa batalha amistosa, rapaziada. Vocês estão vendo ali ó, ali em cima, atacando com tudo, o Mano ali chegando junto com os Magos de Gelo e o Mago, ele tentando com tudo chegar nessa possibilidade, é o Mercenário Huê contra o Phantom Duck. Vocês estão vendo ali que vai adiantando, vai levando em frente ali o ataque, tentando com o Mineiro agora, o Phantom tentando chegar junto, é, batendo ali em cima na torre, tentando derrubar ali aquele Coletor Elixir, mas os Bárbaros do Mercenário não deixaram ele conseguir tirar aquele Coletor da jogada, diminuiu a vida, mas não tirou totalmente. E aí no contra-ataque veio ali com o Bárbaros, Mago de Gelo e Gigante, o que é uma boa, uma boa combada, né, vamos dizer assim, um bom combo, mas ele ali com aqueles Espíritos de Fogo naquela fornalha também ajudam demais pra se defender. Mas eles demoraram ali pra sair, né, eles demoram um pouco pra sair e com isso o Mercenário conseguiu dar bastante dano aqui embaixo, rapaziada. Vamos ver agora se eles conseguem aí reverter, se o Phantom consegue reverter esse resultado e bater também bastante na torre adversária. O Mercenário lá rachando o bico lá em cima já, cantando vitória, mas não pode, rapaziada, não pode, é complicado. Soltou uma torre de bom, uma Fireball lá em cima daquela fornalha pra ver se diminui a vida da fornalha. Com o Corredor ele consegue bater bastante ali na torre adversária, quase derrubar. Os Bárbaros chegaram atrasados junto com o Gigante, agora ele vai contra-atacando e aí agora complicou, porque não tem muita tropa pra defesa ali, o Phantom. E aí ele coloca, ele vai utilizar ali o Mineiro, será que lá em cima? Já perdeu uma torre aqui embaixo o Phantom. E aí ele coloca o Mineiro lá em cima na torre adversária. Ele se defende ali o Mercenário com a Horda de Servos e vai no contra-ataque ali com Mago de Gelo e Horda de Servos. O Phantom ainda coloca ali os Bárbaros pra tentar chegar na torre principal e dar um dano pra finalizar esse combate, mas ele não consegue finalizar o combate como eu tava esperando. No contra-ataque o Phantom vai e mete um Corredor, será que vai derrubar agora, rapaziada? Não conseguiu derrubar a torre adversária, ficou por pouco ali, mas agora ele meteu o Mineiro. Acho que agora vai cair com o Mineiro, será que cai? Nossa, faltando um pouquinho, vai mais uma, mais uma, meu Deus, vai cair, vai cair, não caiu, Corredor veio e definiu. Corredor veio e não brincou, definiu realmente. Vamos ali encaminhando para o tempo extra, morte súbita, quem fizer leva. Então vocês vão vendo ali que de amistoso não tem nada, irmão. Não tem nada mesmo, você vai ver que vai ser decidido no detalhe, mano, no detalhe mesmo, de uma forma, cara, absurda. Vocês vão ver que top que foi esse final de batalha. Então não deixem de prestar atenção, prestem atenção nessa batalha, nesse final. Você vai vendo ali que tá dando uma porrada ali, o Phantom tá com um pouquinho de vantagem ali em cima na torre da direita, sobre o Mercenário. Mas vamos ver aí, não podemos desistir acompanhando até o final, aí vamos ver quem vai levar. Olha, o Mercenário conseguiu chegar bastante, bater bem forte ali, ó, na torre quase derrubou. O Phantom colocou ali duas fornalhas para se defender do que vier ali pela frente e vai contra-atacar. Esse é o momento ali que ele solta o Mineiro, joga um corredor e Mineiro para tentar ludibriar ali as defesas e meter ali uma bela de uma decisão ali em cima e conseguir levar mais uma torre. Não conseguiu, ficou por um triz ali, rapaziada, por um triz realmente. Será que ele vai conseguir, manos? Será que vai dar certo? Olha lá, o Mercenário já tentando destruir, empatou 2x2, olha que loucura. Tava na morte súbita, empatou 2x2. Como assim? Não entendi, rapaz. Que loucura, mano. Tava na morte súbita, foi na morte súbita, os dois derrubaram a torre no mesmo segundo. Olha que loucura. No mesmo segundo, não deu vitória para nenhum porque empatou, né? Vamos dizer assim que continuou empatado. E, cara, nunca tinha visto isso. Empatou na morte súbita, não deu nada, continuou. E aí agora quem levar ali no final acaba com a batalha. Quem será que vai levar a última torre? E foi o Phantom, rapaziada. No último segundo ali consegue definir e matar a jogada, rapaziada. É isso daí. Esse jogo é muito top, irmão. Muito top mesmo. E é isso daí, rapaziada. Espero que tenham curtido esse vídeo. E é nóis. Um abraço. Até o fim. É nóis. Fui. E é nóis. É nóis. Legenda por Sônia Ruberti